Não sei responder Se digo que sim, você se vai, desce e zomba de mim Se fosse você, que resposta me daria? Se disser que não, adeus felicidade, adeus ilusão Se disser que sim, viverá de ciúmes até o fim Sim ou não, não ou sim Escolha você a resposta e diga pra mim Sim ou não, não ou sim Escolha você a resposta e diga pra mim Sim ou não, não ou não, não ou não Se fosse você, que resposta me daria? Se disser que não, adeus felicidade, adeus ilusão Se disser que sim, viverá de ciúmes até o fim Sim ou não, não ou sim Escolha você a resposta e diga pra mim Sim ou não, não ou sim Escolha você a resposta e diga pra mim Escolha você a resposta e diga pra mim